É, Álvaro, a gente já passou por tanta coisa no Me Ajuda aí, Rico. Você me ajudou a entrar na conta, como fazer uma TED, investir em renda variável, renda fixa. Sabe, quando eu entrei no mundo dos investimentos, tinham tantas corretoras, mas eu fiquei feliz de ter escolhido a Rico. Afinal, você me ajudou muito e a Rico é taxa zero, né? Que isso, cara, é sempre um prazer te ajudar. E digo mais, os benefícios taxa zero da Rico não param por aí não, tá? E eu vou te mostrar isso agora. Eu sou o Álvaro Férez e esse é o Me Ajuda aí, Rico. Solta a vinheta pra mim, editor. Como o meu amigo de sempre falou, a Rico é taxa zero. Ou seja, a gente não cobra nada pra você investir por aqui. Só que nem todo mundo sabe que esse benefício vai desde tesouro direto até ações, renda fixa, fundos de investimentos, fundos imobiliários, BDRs, coisa pra caramba, né? E lógico, ainda tem taxa zero pra envio e recebimento de TEDs. E se você é trader, saiba que aqui é zero corretagem se você operar com o RLP ativo. Com o RLP ativo, a taxa é zero na negociação de índices, mini índices. Mas vou deixar esse assunto pro meu amigo Zé Rico, que tem um podcast só sobre renda variável, o Rico na Bolsa. Confere lá. E falando em podcast, lá na Reconnect você encontra conteúdo sobre todos os tipos de investimentos, de A a Z. Faz o seguinte, depois que acabar esse vídeo, entra no site reconect.rico.com.vc que você vai ver o que eu tô falando. Confia em mim, vale muito a pena. E ainda pensando na galera de renda variável, a Rico também é taxa zero para compra e venda de opções. E você ainda tem acesso a plataformas de negociação 100% gratuitas. Além de outras, com possibilidade de isenção, da mesma forma. Ficou com vontade de ter uma conta na Rico, não é mesmo? Então pode relaxar, porque a abertura e manutenção de conta também é taxa zero. Entra no site rico.com.vc e clique em Abra sua conta. Além de ser gratuito, o processo também é super rápido, simples e descomplicado. Você só vai preencher um formulário, enviar alguns documentos, e se tudo estiver certinho, em até 48 horas sua conta já está aprovada. Depois disso, você vai começar a pensar bem mais Rico, igual o meu amigo aqui. Pô, legal! Vou aproveitar então a taxa zero para diversificar ainda mais meus investimentos aqui na Rico. Ficou com alguma dúvida? Fica tranquilo que no site da Rico tem todas as informações que você precisa. É só acessar o link que está aqui na tela, e eu vou deixar na descrição também. E você aí, gostou do Me Ajuda e Rico de hoje? Me conta aí nos comentários, e não deixe de dar seu like, que é muito importante para a gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!